Vai ser aqui mesmo, sair da estrada Debaixo da BR, moleque Ih, rapaz, é rali É rali, é 4x4, vamos embora A onda plantada É um encheu É um encheu Só que a nossa era toda nova Motor de 130 novo, casco novo, comando novo Tu perdeu o grandão, tu não quer falar Caralho Caralho Passou do lado Vamos ver se saiu do blue Ele falou assim, e agora? Olha qual que eu vou Caralho Aqui, aqui, ali, aqui Dourado Aí, ali Cadê? Eita, é só no pé bom Eita, é só no pé É só no pé Olha essa guapa, não dá mole Ah, moleque E ele bater, filho Só que ele só bateu Quando a risca desceu Então, um stickzinho Ah, moleque Ah, moleque Dessa vez eu vi ele bater Dessa vez eu vi ele bater Vamos lá, filmagem simultânea Pequeninho, puto, cara Mas deu as cara, né? Caraca, tá na beicinha Deixa eu embarcar ele Aqui Embarcar ele pra tirar uma foto Tá na berola Fala pra ele, agora tu já pode fugir Ah, moleque A felicidade Agora sim A felicidade Agora sim A coluna tá doendo? Mas sua dor Só mais tarde Caraca, esse era pra vir pra mim mesmo Aqui Solto Ah, moleque Tem foto, hein? Olha o tamanho, cara Cuidado com o rosto Tranquilo Uma já foi Uma já foi Isso aqui é o ponto de roubada Então vamos ajudar ele A preservar o ponto Eu vou marcar o Gomes Na tua postagem O Gomes vai me chamar no Whatsapp E vai me xingar pra caralho Porra, tu tá levando um monte de gente aí Mas sabe que eu solto Isso já me ajuda Não acredita E olha que entra Caramba Aí tem que ir embora Trocou o carro Comprou o Fiat todo Utilitário Aham Boa amor